Partido Manicaburos Unidade Nacional Timor-Oang-Cunto for apoio cadeiras Atostrua, Bacapela Santa Maria Baduro, Ije Irapala, Suku Baduro, Post-Administrativo Lauten, Municipe Lauten. Ação caridade for apoio cadeira Atostruanis simbolicamente entrega o Conselheiro Máximo Zé Bukarnemori, acompanhando o sinesposa Irmanda Berta dos Santos e Aldeia Irapala, Suku Baduro, Post-Administrativo Lauten, Municipe Lauten. Zé Bukarnemori Hateten, cadeira nebemaka Zuda Bacapela Santa Maria laos fusi governo, mebeha sang karidade Hanistan ima umano terkbit no forza Rasi. ação caridade nesta, por isso que eles sejam mortos e chamam. Não podemos decidir. Nós ecológamos que nós somos todos. 父親 como eles e colostamos. Nos父亲 como eles são descolubridores, os cures de pessoal. Nós estamos todos. Nós somos membros de pessoas. Nós vamos ter o povo. O povo deve morrer em uma situação bem matemática. A situação deve ser bem, mas o povo deve ser livre para não ser morrer, para não ser de serviço, para não ser de uma escola, para não ser de uma família, para não ser de uma família. Entretanto, o Serviço Kubaduro, a Nacleto Fernandes, o Comunidade de Sira, agradece-se a partir do junto também pela ajuda na cadeira da capela Santa Maria Baduro. A Nacleto Fernandes, a Nacleto Fernandes, a Nacleto Fernandes, a Nacleto Fernandes e a Nacleto Fernandes, a Nacleto Fernandes e a Nacleto Fernandes. Ant became so visualize, eu agradeço o Haile. E a visita na comunidade de Sira Simu Bainaka, Sira Hotepetai, no Dadolings Husiliana, in Sira свои relevantes. em TV.